Oi gente, tudo bem com vocês? Saudades de conversar. Primeiramente, meu nome é Ana Marcondes, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, prazer vê-la aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu vídeo. Eu fiz uma lipoescultura HD com lipoenxertia de mama, logo quando começou a pandemia, gente, em março da pandemia, dois anos atrás. Eu operei três dias antes do lockdown, da quarentena, pois é. Tem tudo explicadinho, pra quem não conhece, vou deixar o card aqui em cima pra ver todos os meus vídeos. Gente, pós-operatório, a cirurgia, lipoenxertia mamária, tem vários vídeos contando tudo, tá? E agora já faz um tempo que eu fiz essa cirurgia, então eu vim aqui dar um parecer pra vocês sobre o que anda acontecendo, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu errei, que eu estou indo para o Brasil semana que vem para operar novamente. Ana, mas como assim operar novamente? Você tava tão maravilhosa e tão bem, o que aconteceu? O que a gente acha que aconteceu que você vai ter que operar novamente? Vocês sabem que cada corpo é um corpo, né? Cada um tem o seu metabolismo, tem a sua recuperação, tem o seu sistema, né? Então assim, não tem muito como você dar certeza que a sua cirurgia vai ser igual da fulana, da beltrana, porque vai ter coisas diferentes. Quando eu fui fazer a minha lipoescultura, eu tava bem fofinha, né? O doutor falou assim pra mim, olha, vai sobrar pele. O ideal é fazer uma abdominoplastia. Só que assim, gente, eu sempre tive pavor de abdominoplastia, porque eu pensava, nossa, vai costurar tudo, vai costurar músculo, vou ficar na posição por muito tempo e tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu já vou lipar o corpo inteiro, eu não quero mais fazer costura nenhuma. Eu quero ter ponto nenhum, eu não quero fazer abdominoplastia. É provável que acontecesse de sobrar pele, não sei o quê, e que era indicado, mas uma das coisas que eu mais admiro no meu médico é que quando a gente fala, eu entendi, mas eu não quero, ele não é que tipo de médico que fica empurrando, não, mas põe uma prótese, não, mas faz barriguinha aqui, se você não quer, não quer. Ele explicou e eu sabia dos riscos, eu sempre soube do que poderia acontecer. Falei, eu vou pagar pra ver, pra ver se meu corpo se recupera, se a pele se retrai, fazer procedimentos estéticos, porque eu queria emagrecer no geral, não era só a barriga que eu tinha problema, né? Eu tinha o braço gordinho, a coxa gordinha, as costas toda gordinha, então eu falei assim, ah, na pior das hipóteses eu fico com um pouquinho de pele, mas eu vou estar toda magra, não tem problema. Bom, o meu corpo, gente, ele é mais difícil de se recuperar, então assim, eu levei quase um ano pra desinchar 100%. Então quando eu realmente desinchei, que eu vi que eu dei uma secada, a pele caiu, gente, a pele caiu das costas, do braço, da barriga, aí fiz radiofrequência, fiz drenagem, aí tomei vitamina, tomei colágeno, eu tô sentindo que tá cada vez pior. Uma coisa errada comigo, não é possível. Fui até no médico aqui nos Estados Unidos e ela avaliou, falou, realmente, isso não tem nada de gordura aqui, aqui é só pele. Falei com o meu doutor e ele, obviamente, que falou, eu te avisei, mas tudo bem, graças a Deus, a equipe é maravilhosa, ele é um fofo, eu adoro ele de paixão, e ele falou, então vamos corrigir isso. Então eu tô aqui pra esclarecer uma coisa pra vocês. Muitos de vocês que me procuram no Instagram, vocês falam assim, nossa, a sua cirurgia ficou maravilhosa, você ficou linda, perfeita, eu também não vou fazer abdominoplastia, porque você ficou assim, então eu também vou ficar... Para aí, porque eu só consegui chegar no resultado que eu vi agora, que eu quero mudar, depois do tempo que eu tô aqui. Então meu corpo ficou maravilhoso, eu fiquei maravilhosa, mas gente, eu fiz 36 anos semana passada, eu não sou mais nenhuma novinha, meu corpo já não trabalha da mesma forma, eu não produzo colágeno do jeito que eu produzia, por mais que eu tava tomando vitamina e um monte de coisa, não é a mesma coisa. E eu tenho uma recuperação mais demorada, né? Quem viu meus vídeos sabe como eu sofri na lipo. Se o seu corpo já tem o costume de retrair a gordura, né? Ótimo pra você, porque não foi o meu caso, né? Tem um, inclusive, falou, não, minha irmã fez bariátrica, não precisou operar, porque voltou a pele, e eu que não fiz bariátrica, emagreci 20kg, 30kg, vou ter que fazer abdominoplastia. Então, novamente, isso depende de corpo pra corpo. E o meu corpo não deu certo. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? O que que eu não gostei da sobra de parida da barriga, que eu quero corrigir. Eu tenho um Instagram, pra quem não me segue, já corre, siga lá. Tem mais de um destaque sobre ali, tô contando tudo sobre essa minha nova cirurgia, que vai ser dia 10 de novembro, tá? Logo ali. Tô contando tudo lá, então já me segue pra curtir as minhas fotinhos aqui de Miami, conversar comigo e ser meu amigo, tá? Então, o que que acontece? O meu Instagram é meio blogueirinha, cês vão ver. Então, gente, assim, eu sei fazer foto, sabe? Eu sei me maquiar, eu sei me vestir, eu sei me portar. Eu sei que pra fazer uma foto com a flacidez de pele, você tem que se esticar, você tem que virar de ladinho. Inclusive, tô pra dar umas aulas pra vocês, que eu tô devendo. Então, assim, o pessoal falava assim, nossa, Ana, mas não parece, porque nas fotos você tá maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, eu não vou postar uma foto que não me favorece, né, gente? Mas eu nunca menti, nunca deixei de falar pra vocês no Instagram, que a maioria das fotos perfeitas, gente, é saber pose, iluminação, horário pra tirar. Normalmente sempre de manhã e jejum é o melhor horário pra tirar foto. Então, óbvio que a gente não é obrigada a postar foto do jeito que não gosta. Só que eu me amo tanto com a flacidez quanto sempre. Tá tudo ótimo. Porém, gente, eu tenho a oportunidade. Eu tenho condições de fazer essa cirurgia que vai corrigir, deixar na barriga, como eu sempre sonhei, mesmo. Eu arrisquei, né, mas não deu muito certo, graças a Deus que eu tenho aí o doutor Nuberto pra me entender e me ajudar a corrigir isso. Então, meus planos é fazer uma abdominoplastia com o doutor Nuberto, novamente, óbvio que só ele vai mexendo no meu corpo pra sempre, tá? No Brasil, em São Paulo e do dia 10 de novembro. Eu vou fazer uma abdominoplastia com retirada, vai retirar a pele e eu vou costurar também o meu músculo interno, porque eu tenho uma diástase gigante. Gente, assim, se eu soltar a barriga, parece que eu tô grávida, mas não é, eu achava que era gordura, gente, ó como a gente é, né, ignorante, falta de conhecimento, mas não era gordura, era a flacidez do músculo, né, tal da diástase. A diástase normalmente acontece quando você era muito obeso, quando você era obeso mesmo, emagrece de uma vez, ou quando você tem filho, né, barriga vai pra frente e depois quando você ganha o nenê, o músculo fica meio frouxo, né? Só que eu tenho essa diástase, óbvio, né, essas coisas só acontecem comigo. Eu tenho uma diástase, gente, absurda, tá? E nunca fui obesa, nem nunca tive neném, mas acontece, tem uma porcentagem que é normal acontecer e aconteceu comigo. Então eu vou corrigir a diástase e vou corrigir a sobra de pele. Então eu achei válido não mostrar isso pra vocês, pra vocês saberem o seguinte, que se o médico indicou fazer abdominoplastia, pensa muito bem. Ou você arrisca igual eu arrisquei e depois vê que não deu certo, ou você arrisca e dá super certo e você fala assim, ainda bem que eu arrisquei. Ou você já faz tudo de uma vez pra não ter risco nenhum. O médico vai te orientar, mas quem vai decidir é você. Porque também não é só vontade, né, gente? É dinheirinho também, porque a abdominoplastia é mais cara que é lipo. Você pode fazer um combo e tal, mas eu sei que sobe o preço. Foi um dos fatores também que eu não quis fazer abdominoplastia na época, porque eu já tava ali penando pra pagar lipo e ia ter que subir pra abdominoplastia. Eu falei, não, deixa eu me organizar, eu vou pra academia, que não sei o que. Mas, gente, é tudo ilusão, tá? Porque eu não fui pra academia. Quer dizer, eu fui, mas não fui do jeito que eu achei que eu ia, não fiz a dieta que eu falei que eu ia. Por mais que eu fiz procedimento estético, por mais que eu me alimentei bem, por mais que eu tomei vitamina, não é a mesma coisa, tá? Inclusive, tem um vídeo no meu IGTV lá no Instagram falando o porquê que eu me arrependi da lipo HD. É babado, babado. Vou ver se eu gravo um vídeo desse pro YouTube. Se eu tiver gravado, vou deixar o link aqui. Corre lá pra ver se é assunto, porque aqui agora o assunto é outro. O assunto é a sobra de pele da minha lipo maravilhosa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês como ficou minha barriga logo após a cirurgia. Essas fotos foram tiradas três, quatro meses depois da minha lipo, então eu tava maravilhosa, porque ainda tava um pouco inchada, então a pele ainda tá esticada, tá? Aí logo depois que passou um tempinho e eu comecei a desinchar, eu já comecei a ver uma flacidez. Eu desinchei mais, eu desinchei mais, 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 e aí eu fiquei com essa sobra de pele que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, essa é a expectativa. Olha só o trabalho maravilhoso, a entradinha. Se solta, olha que beleza. Dobras e dobras de pele. Olha o umbigo triste, gente, caidinho, tadinho do meu umbigo. E pele, sobra de pele. Eu não quero na barriga assim, né? Olha só quando estica. A hora que ele costurar a pele, vai ficar esticadinho assim, ó, sem problema nenhum. Olha que beleza. Olha de lateral. Agora se solta, entendeu? Ela cai, porque tem pele. Ainda que eu tô no dia bom, viu? Porque às vezes fica mais. Parece que eu tiro três filhos. Isso aqui, minha filha, não tem o que fazer, porque isso aqui não é gordura. Isso aqui é músculo. Se eu segurar tudo isso aqui, ó, eu ainda fico melhor. Mas eu estou fazendo força. Se eu soltar, olha isso aqui, olha isso aqui. E outra coisa, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, isso aqui, ó, é pele, não é gordura. Gente, é muito bafão, né? Prestem muito. Esse vídeo é pra esclarecer e pra orientar vocês a tomarem muito cuidado com a decisão que você vai tomar. Não culpar seu médico caso você tenha flacidez. Ainda mais no que te avisa, que depois fala, não, porque não ficou do jeito que eu queria, não ficou trincadinho do jeito que o médico falou. Por quê? Porque você tem a pele sobrando. Como vocês puderam ver, é só pele. A hora que ele tirar essa pele, gente, que ele esticar essa pele, vai ficar mara. Porque daí vai ficar todo trincadinho que eu queria. Vai ficar igual no começo, né? Mas infelizmente, não é todo mundo que dá certo fazer logo de primeira. Então, eu tô indo, vou colocar no Instagram pra vocês tudo direitinho, vou explicar tudo como funciona, né? Porque eu creio que a recuperação vai ser mais fácil e menos dolorida, porque eu vou mexer no músculo da barriga e os pontos vão ficar na barriga. Então, meus braços eu vou poder mexer, vou poder lavar minha cabeça na hora de tomar banho, eu não vou limpar as costas, nem a coxa, nem nada. Então, eu acho, eu acho que vai ser mais fácil, mas vocês vão saber o que eu vou contar pra vocês, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido esses pontos. Se eu não esclareci, me chama lá no Instagram, deixa um comentário aqui embaixo, eu sou acessível pra vocês. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo, porque eu tô aqui pra ajudar e eu fico assim, maravilhada em saber como eu ajudei vocês. Eu já ajudei tanta gente que eu fico besta. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!